Que tal tomar um banho com uma vista deslumbrante, gastar pouco com manutenção e ainda por cima ter segurança de que a casa de pendurada na encosta não vai desabar? É possível e existe. Ao invés de três, seis fundações sustentam as grelhas triangulares de madeira dos dois andares da casa. No primeiro a cozinha, a sala e nada de televisão. Em cima os quartos, os banheiros e o dormitório do casal na proa do navio e com direito a uma vista especial na hora do banho. Manutenção? Em 15 anos, um beiral foi construído na abertura do centro da casa para desviar a água da chuva. A madeira da casa foi lixada e invernizada por causa da maresia. Reforma? Foi possível. O pai de Gabriel Baeta dividiu o banheiro e fez duas suítes. Quando o projeto foi construído, nós éramos todos crianças. Então, o projeto foi feito, um suíte de casal e quatro quartos, um para cada filho e cama para os amigos, para todos virem para cá. E com o passar do tempo, a gente foi casando, namorando e tal e o que precisou ser arranjado foi isso. Nós fizemos duas suítes, eu fico com a minha esposa em uma, teu irmão minha está casando agora também, agora só entra aqui com certidão de casamento, pode dormir junto. Muito mais que uma casa de veraneio, aqui dentro moram lembranças da infância, da adolescência, de uma família alegre que faz questão de estar ao lado da natureza. Em meio a tantas lembranças, alguns apuros. Deve um dia que deu um torofo, que a casa balançava, batia a árvore, batia na casa e fazia um barulhão. E a gente começa a ouvir pássaros no mato, essas coisas, né? E começa a... não sei o que era verdade e o que não era já. Mas aí era mais coisa de moleque. Desta vez foi só um susto. Esse engenheiro civil, pesquisador do Instituto Geológico de São Paulo, explica que o deslizamento é um acontecimento natural nas encostas, mesmo sem construções. Com a mínima intervenção no terreno, ainda existe o risco de escorregamentos. E podem aparecer problemas bem mais profundos. Embora sejam moradias com uma infraestrutura de um porte que garanta uma certa robustez estrutural, Você está atuando apenas no elemento em risco. Ou seja, você aumenta o porte de segurança da construção. Mas você não elimina um dos fatores preponderantes para a ocorrência do deslizamento, que é a condição do terreno. Nada de grave ocorreu nem na casa do Acaiaba, nem na dos Baeta, muito menos na casa do Hélio Alga Júnior. Mas todos eles já viram uma casa de grande estrutura ser destruída em função de um acidente ou por ser mal projetada. Estamos aqui saindo aqui do condomínio, está despencando o barranco inteiro, o cara cortou tudo. Aí não tem vegetação nada, a água vem, vai levando, vai levando e o terreno uma hora abre. Então casas, se elas forem muito grandes, elas vão ter que cortar alguma coisa do terreno. O corte nesses terrenos de encosta com mata é que é um problema sério. Você cortou, você vai ferir essa cobertura vegetal. A parede caiu e a piscina que estava apoiada em cima do terreno foi parar no meio da rua. E acontece. A harmonia entre a natureza e construção favorecem o convívio com o risco nas encostas. A história de Hélio Alga mostra mais um pouco disso. A casa construída num bairro nobre de São Paulo segue o mesmo conceito das casas de veraneio. A construção da década de 90, que vence uma inclinação de 45 graus, foi a primeira obra em encosta projetada pelo arquiteto Marcos Acaiaba. O terreno, comprado em 1985, estava cheio de entulhos na época e quase sem árvores. O antigo proprietário estava desanimado com o terreno porque a rua tinha caído, tinha uma camada de entulho em cima do terreno. Enfim, o cara estava com um monte de problema no terreno. E daí eu fiz uma proposta muito baixa, imaginando que ele não fosse aceitar. E ele aceitou e daí eu comprei o terreno e fiquei, bom, agora eu tenho um problema, construindo um terreno difícil. O terreno custou na época o mesmo que comprar hoje, um carro popular usado de cinco anos atrás. O projeto resolveu todas as questões do local. A luz do sol entra de um lado e ilumina os quartos nos andares mais baixos e a sala do piso principal. Do outro lado, o vento que vem do sul, refresca os ambientes. Como nas outras construções, não havia espaço para canteiro de obras. Por isso, montar a estrutura fora daqui foi mais fácil. Como no lugar não havia muita vegetação, o quadrado foi predominante na estrutura. Foram necessários módulos com lados de 3 metros e 30 centímetros. Dois cubos no primeiro andar, mais dois no segundo, seis no terceiro e dez no último. O material? Madeira. Se a madeira foi obtida de uma forma correta, o uso dela na construção civil não só não é prejudicial ao meio ambiente. Ela é uma maneira de você diminuir carbono, CO2 na atmosfera. Todos os cubos, é claro, são sustentados por seis pilares que chegam a 16 metros de profundidade. Depois de tudo pronto, era hora de refazer a vegetação, destruída pelo homem. O terreno continua sendo o que ele sempre foi. Você não mudou a geometria do terreno, você não mudou a topografia, você não mudou nada. O terreno é exatamente o que era antes melhorado, porque daí a gente refez toda a cobertura vegetal, as árvores foram plantadas depois, então hoje o terreno é muito mais firme do que era 20 anos atrás. Gostou da nossa boa notícia de hoje? Quer ver o programa completo dessa semana ou algum good news que a gente já mostrou? É só ir lá no site www.redetv.com.br barra good news. No próximo sábado, a gente volta a dar voz a todas essas pessoas do bem e crédito a esse Brasil que dá certo. Então, um excelente final de sábado para você, um ótimo domingo e até nosso próximo good news com muito mais boas notícias para você. Tchau e até lá.